A pandemia promoveu mudanças em muitas áreas da vida. Os impactos econômicos foram sentidos por todos. E com Nathanael Viana não foi diferente. E na venda de sal aromatizado, viu a possibilidade da construção da renda familiar, depois do agravamento da pandemia. Fiz a pesquisa de mercado para ver se tinha como a gente trabalhar. E daí a gente teve a iniciativa, começou a trabalhar. Eu comecei vendendo uma motinha, uma bis. E o negócio foi desenvolvendo. Aí eu vi que o negócio ia pegar mesmo. Aí a gente começou a produzir mais. Aos poucos, a clientela foi aumentando. Comércios como o de Júlio Cantuária passaram a absorver o produto. Você está percebendo que o produto tem saída? Tem. Realmente tem saída. É um produto totalmente caxiense. Graças a Deus, a passaria está boa. Como o negócio deu certo e os pedidos aumentaram, ele já tem até revendedor. Mas viu também outra possibilidade. A de agregar outros produtos. Agora, além do sal, ele vende alho, corante, canela em pó e pimenta do reino. Eu vi a oportunidade que eu poderia ganhar um pouco mais, aumentar a minha renda com a venda desse tipo de produto. Mas dentro do carro, ele também leva perfumes artesanais. Também feitos em casa. Ele adquire as fragrâncias e preenche os frascos. E tem mais um produto na praça. É muito satisfatório, sim. Porque foi uma coisa que veio agregar mais dentro do nosso negócio. Uma sacada, né? Foi uma sacada brilhante, brilhante, brilhante que minha mulher teve. E eu agradeço a Deus e a mulher que eu tenho lá em casa. E eu agradeço a Deus e a mulher que eu tenho lá em casa.